É ponto 30 o meu calibre, com as rimas do estilo livre e insano E a cabeça em crise, se os canas chegar me avise Com as mina que tão no priv, isso é rap, não banalize Nada de Jeezy, Weezy, só brasileiro ainda aqui se vive E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Aqui com vocês galera, Bruno Alampara mais um vídeo E nesse vídeo de hoje galera, vou tá aqui fazendo pra vocês Mais uma treta na sessão galera, estamos aqui na cidade já, olha lá X1, a louco mano, mano mal eu entro na sessão A galera já começa, já começa a vir atrás Já começa a me chamar pra X1 galera Pelo amor de Deus cara A galera é foda gente, a galera é foda, 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 foda Olha lá o cara lá, X1 mano, não cara Pô, tô aqui na tranquilidade Pô, não tô mexendo com ninguém, os caras chegam assim, olha aí ó, olha só Aí já toma né galera, já toma né Olha lá, linka o Falcão né Linka o Falcão, vamos nessa então Galera, espero que vocês gostem do vídeo Se você não é inscrito no nosso canal, já vou pedir aos senhores pra que se inscrevam no canal Compartilhe muito, muito sempre com seus amigos E não esqueça galera, do principal Deixar aquele like galera, deixa eu matar aqui e descer lá pra Vou descer lá pra baixo, lá que aqui em cima, ficar aqui em cima é problema né galera Cadê o cara? Ah tá lá, vamos matar logo? Olha lá onde ele tá lá ó Bora, bora Bora lá pra baixo lá Melhor coisa que eu faço é ir lá pra baixo Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Olha lá, ai caramba Nossa velho, como é que eu dou o respawn bem na frente do cara? Ah não, meu Deus Vamos lá, vamos nessa Lincoln Galera, já queria deixar um salve pra aquela galerinha firmeza Que sempre tá deixando as mensagens marotas lá no último vídeo Já queria deixar aquele grande salve pra maluca do azar Um grande salve meu parça, tamo junto Queria deixar um salve pra moitinha player Salve meu irmão Novinha do GTA galera, um grande salve aí DavidGamerW3 galera, um salve Queria deixar aquele grande salve também No talismã do XTR Caveira Imortal, meu grande amigo Caveira Imortal do PS4 Felipe Oliver Gameplay, um grande salve meu parça, tamo junto aí ThiagoGamerBR, salve LarissaBR, um grande salve LucasGamer009, aquele salve meu parça Um grande salve Pra ElvisGamerBR, salve meu irmão Como é que eu vou fazer pra atravessar lá pro outro lado hein galera Meu jeito é correr Corre meu irmão Corre e taca lança, corre e taca lança Ah não, NPC Porra véi Eu te amo filha da mãe Caramba Porra véi NPC é foda Olha, tem um cara de jato aqui Olha lá quem é Que me chamou pra X1 galera Daqui a pouco o cara tá rajando aqui, é foda Alexandre Lins, um grande salve Al Capone Grande salve aí pra você meu parça também Lucas Marques Pequeno OG, salve meu brother, tamo junto Um grande salve Um grande salve pra Aero F5R Grande salve Cadê o cara? O cara pulou de paraquedas mano Cadê? Ah tá ali Olha lá, já foi I love you moding Vamos nessa então né meu parceiro Eu pra cá pra treta Um grande salve pra Fuzion Jefferson Souza Diogo RL, salve meu brother Bernardo Chá de Gameplay Menor do Forte FM, olha lá Tomou mano, tomou Lincoln Tomou brother Já tomou meu parça Assim não papai Um grande salve aí pra Cristiano Almeida Juan Vinicius Holanda Aquele grande salve meu parça Tomas Enzo, salve Daniel OG Mateus Barros Adolf Hitler Grande salve meu irmão Um grande salve pra General K47 Tamo junto aí também no parça É nóis Marcelo Alves Shield Electrons Salve Enquanto eu tô aqui em cima né galera Vamos deixando o salve pra galera aí Gustavo Alves Gustavo Alves Olha Olha Eu tô ouvindo nos comentários ali galera Olha aqui Robert Já foi, já foi Eu tô ouvindo nos comentários ali Dos vídeos aí Eu tô ouvindo bastante gente comentar aí Que o meu grande amigo Marista Sofreu um acidente galera Queria deixar meus pésamos aí pro Marista Espero que Ele esteja bem Se alguém tiver Algum contato aí com o Marista Mods É... Que deixe na mensagem desse vídeo aqui Se ele tá bem É... O que que aconteceu com ele Porque eu tô realmente preocupado aí com o Marista É um grande amigo meu aí Tamo junto Marista Força meu brother Se for verdade mesmo aí Uma grande força pra você aí meu parça Tamo junto e misturado mesmo hein Marista Mas vamos lá Vamos continuar o vídeo aqui galera Queria deixar esse salve pro meu amigo Marista aí Vamos continuar o vídeo aqui 3x1 aí em cima do Lincoln E tá vindo mais gente pra cima aqui galera Já tem Robert Pereira E já tem o tal de I love you Mod E vai vim... Olha lá Tá vindo mais gente galera Tá vindo mais gente pra cá Parece que Só existe eu na sessão galera Beleza? Só existe eu Os caras vêm tudo pra cima Aí é problema Mas papai Papai dá o jeito dele aqui sozinho Não esquenta a cabeça não Pra fazer o vídeo pra vocês aí E é nóis galera Beleza? Eu queria deixar aquele salve Aquele grande salve Salve especial aí pra A tal Morena Pra Kelly Soares Pra Patrícia Managua Pra Elisiane Correia Um grande salve Pra todos vocês aí Tamo junto e misturado hein galera Já queria deixar aquele grande salve Pra galera do PS4 aí Meu amigo Purezinho Um grande salve aí É nóis moleque Queria deixar um salve aí Pro meu amigo Maurício William Grande excluído gamer galera E não esquecendo galera De deixar aquele grande salve especial Pro meu parceiro de canal Dicas do Sargento galera Grande salve pro canal Dicas do Sargento Peço que os senhores Se inscrevam no canal E já deixa a hashtag Eu vim pelo Bruno Alain Beleza? Já vamos deixar aquela hashtag Eu vim pelo Bruno Alain Lá no canal Dicas do Sargento galera Beleza? Tamo junto e misturado É um É um Canal foda aí Que faz Vídeos de GTA Online Treta na sessão E várias dicas aí De GTA Online Do Xbox One Beleza? Tamo junto aí Dicas do Sargento É nóis Galera queria deixar um salve Pra PS4 Supremo Pro Moleque Sonso Pro Moleque Sonso Caveira Imortal Pro Mickey Pro meu amigo Junior Pro Leo Pro Panic Moleque Chavoso Pro Katita Aquele grande salve Queria deixar aquele grande salve Também Caraca Cadê? Aqui Pro meu amigo Serumaninho Zika Que ele tá com a Menino 4 e 20 Agora aí Salve moleque É nóis É galera Eu venho pra cidade aqui A treta vai A treta vai ser feia aqui A galera tá vindo todinho pra cá Já de novo Pra onde eu venho Eu saí de lá Porque tava muita gente Já lá em cima de mim Aí eu venho pra cá A galera vem pra cá Junto Como que é as coisas Mas vamos lá Eu queria deixar um grande salve especial Pra Mit Mit Mitador Mito Ele mandou uma mensagem Dizendo que nunca ganha um salve Então teu salve tá aí Meu brother É nóis Loco domina Quequilas Tamo junto Olha aí Os caras já tão vindo pra cá Galera A treta é pra onde eu vou A treta vai galera Parece que eu chamo treta Meu irmão Porra Todo mundo atrás de mim Querendo Matar Mas vamos lá Galera É assim que eu gosto Galera É assim que eu gosto De tá fazendo Vídeos aí pra vocês Uma coisa maravilhosa A galera Galera fazendo o possível Me matar aí E é nóis Galera Um grande salve aí pra Jailson Mendes Olha aqui o cara aqui Já foi Já foi meu irmão Olha lá E pilantra E Já foi Queria deixar aquele grande salve Também especial Pra Richard De Alan Olha aí Já tem um de jato aqui Já Já passa e vê Né galera Que eu não vou pegar aqui De graça Né Ficar passa e invadinho Aqui Que é a melhor coisa que eu faço Quando o cara descer do jato Aí eu Começo a treta novamente Enquanto isso Eu já vou deixando aquele salve Eu já vou deixando aquele salve Pra galera toda Queria deixar um salve Pra Thiago Santana Olha o cara lá Ah mano Meu Deus Olha Olha essas crianças Meu Deus Ai 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 Mateus 14k Salve Um grande salve Pra gamer Vitor Souza Clone Gamer Gabriel Silveira Mateus Mods Um grande salve Pro meu grande amigo Mateus Mods Galera Um grande salve Pra Miguel Gameplay Salve mano Felipe Pereira Um grande salve Pra Alice Melo Smoke Letal Grande salve Também Gustavo Luiz Gustavo Luiz Gameplay Salve Gustavo Luiz Gameplay Salve Escobar Escobar Grande salve Grande salve Meu pato Também Cadê o Lincoln Vai ser o Lincoln Mesmo que eu vou pegar Galera Juan OG Salve Rafa GamerTM Salve Moleque Chave Salve Mateus Mods Ofkiller Salve DW Salve Salve É galera Cadê o cara mano Galera Galera Salve Na plataforma Xbox Na plataforma Xbox Mas Bruno Alain ainda não está com condições de comprar Já comprou o PS4 Comprou o PS3 Tem o PS3 Comprou o PS4 Teve que comprar placa de captura Teve que comprar Microfone né Também Tive que comprar o meu PC Então tudo isso gerou dinheiro Agora eu estou esperando Entrar mais uma grana aí Para ver se eu consigo comprar O Xbox One Né Quem sabe A gente não pode Não pode estar fazendo aí Uma campanha aí Para ver se os inscritos aí Podem ajudar a gente A estar comprando esse Xbox Não sei Se Se vocês achar Que eu devo fazer alguma campanha E que vocês vão lá Já tomou o Lincoln hein E que vocês realmente Vão ajudar o Bruno Alain Quem sabe A gente pode fazer Essa fézinha aí E Peço que Os senhores que Estejam de acordo aí Com essa campanha Deixem a hashtag Bruno Alain Faz a campanha Que nós iremos Ajudar A comprar o Xbox Para estar fazendo os vídeos Também na plataforma Xbox One Para vocês Beleza Então é isso aí galera Essa é um pouquinho Aqui da sessão pública Que a gente joga A galerinha vem toda Para cima A galera vem para cima E não quer Não quer saber Faz o possível Para estar matando o Bruno Alain Mas é isso aí galera Vamos nessa O que interessa É fazer o vídeo Para Para vocês aí Beleza Tamo juntão aí Misturados Sempre galera Aí é foda Nem eu boto a cara E nem ele boto a cara Aí é foda Caramba O que interessa O que é isso então? Ainda vou ter uma perda só um pouquinho Abre uma roupa Abre uma roupa Abre uma roupa Abre uma roupa Abre Copenhague Abre uma roupa Vá locuras Abre um delete um corte de o é doido meu deus do céu cara com essa molecada é foda mas na moral na moral aqui queria saber galera qual o gosto do cara ficar o puto e matar o cara na faca velho qual o gosto do cara não tá aparecendo para o cara velho meu deus velho esses caras são muito lixo mano meu deus porra todo toda a sessão que eu jogo não tem jeito galera é uns 3 4 que fica na porra do seu puto aí fica tentando me matar pelo amor de deus velho os caras são muito meu deus sem palavras desse tipo de cara que joga gta desse jeito o grande salve para criminal game player salve meu irmão miuri gamer salve grande salve pra hacker do bem salve meu maninho tamo junto aí É nóis Bruninho Xavier, salve Olha lá Bora filho da mãe Toma ele, receba Receba meu pai Ai 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 Bruninho Xavier, salve Nathan Bart, salve Estamos juntos aí meu brother Jonas Killer Player, salve Carlos Vieira, salve Ai 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 galera Tem neguinho fora do radar Já tem neguinho fora do radar E não tem jeito de camarada jogar Galera TRH Luiz, aquele grande salve Aí meu parceirão, estamos juntos aí Obrigado pelos likes E pelas mensagens que você sempre está deixando Nos vídeos aí do canal Brunalã Gameplay Estamos juntos ITZ Caio Gamer Olha só como eles me amam Olha como os NPCs me amam Meu Deus, também te amo Filha da mãe Um grande salve para Breno Freitas 022, salve Maniac Skills Maniac Skills, EXTR domina Salve meu irmão Thiago Oliveira Salve Mike Gamer, salve Garoto Mau, salve Porra, saio do passivo Olha lá o cara lá Xande Santos, salve Uriel Gamer, salve Uriel Gamer, salve Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque não tem condições mais A galera está toda jogando no oculto Se você gostou do vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilhe com seus amigos Muito, muito e sempre Galera E até o próximo vídeo, beleza? Valeu Falou Que foi? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintal